O coordenador do encontro, que é o Encontro Filosófico, Cultural e Religioso da Nova Consciência, faz um balanço do evento. A Nova Consciência está na 24ª edição e também acaba daqui a pouco. O encontro da Nova Consciência chegou agora à 24ª edição e, mais uma vez, foi um sucesso, vendo pessoas de vários lugares do país e também de fora. Tivemos o Matias de Stefano, que é da Argentina, que palestrou esses dias no encontro. Então, há uma diversidade tanto de palestrantes, tanto de eventos paralelos que ocorrem no decorrer do evento em si, que cumprem a filosofia do evento, que é a questão da pluralidade de ideias, que desde a 1ª edição era essa a proposta. Há diversidade dentro da unidade, formando uma unidade em si. Então, eu acredito que nessa 24ª edição, novamente, o encontro cumpriu com a sua função, com relação à sua proposta, à sua filosofia. O encontro, ele é um encontro multicultural. Então, sempre vem buscando estar atento ao que está acontecendo, vem acontecendo no mundo, não só no Brasil ou em Campina, na Paraíba em si. Mas no mundo, para que as discussões que estão sendo propostas durante as palestras, os encontros, os eventos paralelos em si, as pessoas possam refletir e pensar um pouco sobre a atuação delas com determinados assuntos em si e, de repente, o que fazer para tentar contribuir na melhora disso?